Você vai aprender física, eu garanto! Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Fera, já falamos sobre resistência elétrica no vídeo que aparece aqui. A gente lá trata da primeira lei de Ohm, que dá definição de resistência elétrica. Só que Ohm também estudou que características do condutor estariam relacionadas com essa resistência elétrica. E aí ele percebeu que nos condutores cilíndricos havia uma relação de dependência com o comprimento, com a área e com o tipo de material. Associado ao tipo de material, a gente tem uma propriedade que é dita resistividade elétrica. Para esses condutores, ele percebeu que existia uma relação direta entre o comprimento desse resistor e o valor da resistência. A gente pode escrever, então, que R é diretamente proporcional a L. A gente usa esse símbolo aqui para mostrar a proporcionalidade. R cresce à medida que L cresce. Quando você fazia uma seção reta, uma seção perpendicular aqui do fio, e essa seção tinha uma área A, ele percebeu que quanto maior essa área, menor era a resistência. Então, a relação entre a resistência e a área era de inversa proporcionalidade. Então, era a proporcionalidade direta com o comprimento e inversa com a área. Para transformar a proporcionalidade em igualdade, a gente precisa de uma constante de proporcionalidade, que nos condutores é exatamente a resistividade elétrica. Atenção, quando você coloca a resistividade elétrica, você fica que o valor de R é dado por resistividade que multiplica comprimento dividido pela área. Resistência é dado por Rho que multiplica L dividido por A. Atenção e cuidado com três palavras parecidas que às vezes se confundem. Resistor é o dispositivo. Resistência elétrica é uma característica desse dispositivo. Então, um determinado fio apresenta resistência elétrica, então ele funciona como um resistor. O fio é o resistor, resistência elétrica é uma característica desse fio. O fio é composto de um certo material e este material tem uma propriedade chamada resistividade elétrica. A resistência é uma característica do resistor. A resistividade é uma propriedade do material que compõe esse resistor. Cuidado, vou dizer de novo, a resistência elétrica é uma característica do resistor. E a resistividade é uma propriedade do material do qual é feito o resistor. Então, resistência é do resistor, resistividade é do material, da substância. Uma coisa que é importante nessa relação é que algumas questões, ao invés de falar da área, falam do raio, do raio dessa seção que é circular. Então, a área pode ser escrita em função do raio como pi vezes raio ao quadrado. E aí, muita atenção e cuidado, porque se eu substituo aqui nessa expressão, o R² aparece embaixo. E é por isso que a resistência R é inversamente proporcional ao raio da seção. Também é inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro. De novo, a resistência elétrica é inversamente proporcional ao quadrado do raio desse círculo aqui. Ou a resistência elétrica é inversamente proporcional ao diâmetro do círculo. Muita atenção e cuidado. Deixa eu destacar aqui. Isso aqui merece bastante atenção, porque a relação é com o quadrado. Então, muito cuidado em questões que, ao invés de darem área, falam do diâmetro ou do raio da seção. Uma outra coisa que é importante é que o valor de Rho depende da temperatura do condutor. É exatamente por isso que quando a gente fala da primeira lei de Ohm, a gente fala para uma certa temperatura, para uma dada temperatura, porque esse valor de Rho varia com a temperatura. Tranquilo? Então, sempre que falar das dimensões do condutor, lembra que a resistência dele é proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. E por ser inversamente proporcional à área, essa resistência é inversamente proporcional ao quadrado do raio dessa área. Ou ainda, inversamente proporcional ao quadrado do diâmetro. Acompanhe alguns exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Três fios condutores de cobre A, B e C têm resistências RA, RB e RC. Os diâmetros das seções transversais e os comprimentos dos fios estão especificados nas figuras abaixo. Fera, para que a gente possa comparar as resistências, a gente precisa lembrar que o valor da resistência é dado pela resistividade que multiplica o comprimento dividido pela área. Lembrando que essa área, no caso de um condutor cilíndrico, é dado por π raio ao quadrado, que é a mesma coisa que π vezes diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Ora, como é uma questão de comparação com proporcionalidade, porque ele dá as dimensões todas em funções de D e de L, para um cilindro de diâmetro D, eu vou ter um raio R. Para um cilindro que tem um diâmetro 2D, eu vou ter um raio 2R. Mas atenção, se o raio é 2R, como está ao quadrado, a área fica 4 vezes maior. Bora calcular cada caso. A resistência de A vai ser ρ. Ele tem três fios que são do mesmo material, então o ρ eu vou simplesmente chamar de ρ. vezes o comprimento do fio, que ele chama de L, sobre a área, que ele dá o diâmetro D. Para um diâmetro D, eu vou dizer que o raio vale R, então aqui a área vai ser π vezes R². Para o resistor B, eu vou ter a mesma resistividade ρ, eu vou ter um comprimento que agora é 2 vezes L, e eu tenho o mesmo diâmetro D, então eu tenho o mesmo raio R, R². Perceba que esse 2 que está multiplicando L, como aqui é uma multiplicação, a ordem não altera o resultado, eu posso escrever isso aqui como 2 que multiplica ρ vezes L, sobre π que multiplica o raio do cilindro ao quadrado. Aqui em cima, como não tem nada, é porque o 1 está subentendido, então é como se eu tivesse 1 que multiplica ρ vezes L, sobre π, R². Por fim, o resistor C tem comprimento L e tem duas vezes o diâmetro. Se o diâmetro é o dobro, então o raio também é duas vezes maior. Logo, eu vou fazer que R de C aqui é ρ, vezes o comprimento que é L, sobre π. Atenção e cuidado agora, olha só. O novo raio é o dobro, porque o diâmetro é o dobro. Quando a gente faz essa conta, 2² é 4, o 4 está no denominador. Então, eu posso escrever isso aqui como 1 sobre 4, que multiplica ρ vezes L, sobre π, R². Ora, eu não sei quanto é ρ vezes L, sobre π, R², mas ele aparece em todos, eu posso chamar isso aqui simplesmente de R. Se eu chamo tudo isso aqui de R, aqui eu vou ter, então, 2 vezes R, e esse aqui vai ser igual a 1 quarto vezes R. 1 quarto vezes R é R sobre 4. Como ele pede a ordem crescente, então eu vou começar com o menor, R sobre 4. Em seguida, eu boto o intermediário, que é R, e por fim eu boto o maior, 2R. Isso quer dizer, então, que a ordem crescente vai ser R, C, depois R, A, e por fim o maior de todos é R, B. Então, R, C, R, A, R, B é a alternativa correta, e a alternativa correta é a letra D, D de Detona, Fera. Era só prestar atenção aqui, olha, e aqui. No mais, simples comparação. Separa o que é igual para todo mundo, e compara os coeficientes. Simples assim. Considere uma barra de seção transversal quadrada de aresta 1 mm, feita de um material de resistividade elétrica igual a 32 µΩ, para ser utilizado na fabricação de um resistor. Com base nessa informação, é correto afirmar que o comprimento da barra, para que sua resistência seja 16 Ohms, é igual em centímetros a... Olha aí, Fera. Pegando as informações, ele fala de uma aresta quadrada de 1 mm, feita de um material de resistividade igual a 32 µΩ. Se é uma aresta quadrada, a área é dada pela aresta ao quadrado. Outra coisa, cuidado com as unidades. A resistividade do material é igual a 32 µΩ vezes metro. Então, muito cuidado, que a gente vai trabalhar com comprimento em metro, a área em metro quadrado. E aí a gente vai achar resistência em µΩ. E aí ele pergunta qual é o comprimento L para que a resistência do resistor seja de 16 Ohms. Olha, encontrando a área e já usando a unidade metro, a gente tem que a aresta é de 1 mm. O milímetro é a milésima parte do metro. Então, aqui, olha só, 10 elevado a menos 3. Como é aresta, para encontrar a área, a gente tem que elevar o quadrado. Potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Menos 3 vezes 2, menos 6. E aqui já é em metro quadrado. Vamos lá, achar L, lembrando que esse micro é 10⁻⁶. Pela segunda lei de Ohm, a gente tem que o valor da resistência do resistor é dada por ρ vezes L sobre A. A resistência R vai ser igual ρ, 32. Atenção agora, fera. Micro é 10⁻⁶. Então, 32 vezes 10⁻⁶. Isso vezes L, que é o que a gente está procurando, sobre A, que é 10⁻⁶. Esse valor de R, a gente sabe quanto é. A questão diz que é 16. Perceba que a gente tem 10⁻⁶ em cima e embaixo eu posso simplificar. e aí o valor de R vai ser, então, igual a 16. E aqui do outro lado eu tenho L vezes 32. 32 vezes L é igual a 16. Esquece esse R aqui, porque esse R aqui já era para ter saído da história. Então, a gente tem aqui 32 vezes L igual a 16. O L vai ser igual a 16 dividido por 32. O L em metros é igual a 0,5. Como a questão das respostas em centímetros, eu preciso lembrar que para passar de metro para centímetro, eu multiplico por 100. E aí eu vou ter, então, 0,5 vezes 100. Eu vou ter que L é igual a 50 centímetros. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. Perceba que era só ter atenção com a unidade. Em particular, esse micro que aparece aqui, porque aqui ele aparece como 10⁻⁶. E aí, na hora que a gente desenvolve, a gente acha o valor de L em metros, mas as respostas estão em centímetros e a gente converte no final. Somente isso. Um fio A tem resistência elétrica igual a duas vezes a resistência elétrica de um outro fio B. Sabe-se que o fio A tem o dobro do comprimento do fio B e sua seção transversal tem raio igual a metade do raio da seção transversal do fio B. A relação resistividade de A sobre resistividade de B entre as resistividades dos materiais do fio A e B é... Fera, organizando as informações. Ele diz que a resistência de A é igual a duas vezes a resistência de B. Então, a gente já pode substituir Rho de A vezes L de A sobre a área A é igual a Rho de B vezes L de B sobre a área B. Como ele pediu Rho de B como ele pediu Rho de A sobre Rho de B esse Rho de B que está multiplicando vai passar dividindo e aí eu vou ficar Rho de A dividido por Rho de B. e isso vai ser igual a quem? Do lado de cá sobrou o LB sobre AB o A de A que estava dividindo vai passar multiplicando e o L de A que estava multiplicando vai passar dividindo. Pronto. Essa é a expressão que a gente precisa desenvolver para achar o que ele pediu. Bom, ele dá mais informações então eu vou substituir essas informações. Está aqui Rho de A sobre Rho de B. Ele diz o comprimento de A é duas vezes o comprimento de B. Então onde tem L de A eu vou substituir por duas vezes L de B. Então eu deixo L de B aqui e aqui embaixo onde tem L de A eu vou escrever duas vezes L de A. E a outra informação que ele diz é que o raio da seção transversal de A é metade da de B. Opa, se eu vou usar raio ao invés de área eu vou escrever aqui π vezes raio de A ao quadrado e aqui eu vou escrever π vezes raio de A ao quadrado. Na verdade aqui é B, né? Então aqui é raio de B ao quadrado. Perceba que a gente já pode fazer algumas simplificações. LB em cima, L embaixo porque aqui era L de A e L de A é o dobro de L de B. Então aqui é duas vezes L de B. Por isso que eu posso simplificar. E aqui eu tenho π multiplicando e aqui eu tenho π multiplicando. Então eu vou ficar aqui Rho de A sobre Rho de B é igual a que restou 1. aqui eu tenho R de B ao quadrado vezes... Aqui embaixo sobrou um 2 e aqui eu tenho R de A ao quadrado que é igual a R de B dividido por 2. Tudo isso ao quadrado. Agora presta bastante atenção. Aqui no começo ele disse que R de A era duas vezes R de B. Então para essa expressão ficar correta aqui tem que estar multiplicando por 2. 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 Por isso eu posso simplificar esse 2 que está dividindo com esse 2 que está multiplicando. E eu fico então aqui, olha só. 1 sobre R de B ao quadrado que multiplica R de B ao quadrado sobre 2 ao quadrado que é 4. Como eu simplifiquei 2 com 2 isso aqui estaria dividido por 1 que é ele mesmo. Como eu tenho R de B ao quadrado em cima e R de B ao quadrado embaixo eu fico então que Rho de A dividido por Rho de B é igual a 1 dividido por 4 que é igual a 0,25. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A A de aprovação. Aprovação que é o seu destino. Vamos juntos. Vamos juntos. Música 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 Música